Oi, amiga! Como é que você tá? Como é que tá a cabeça? Como é que tá o humor? Como é que estão os planos? Me conta que eu quero saber tudo. Aqui tá tudo bem. Tirei de dezembro e janeiro pra poder organizar a casa, organizar a minha vida, deixar meus filhos à vontade, sabendo que eles estavam de férias, assim, no começo foi um pouquinho difícil, porque a Ana que queria muito ir pra escola, sentia muita saudade na escola, então ainda acordava, porque já tava acostumada com a Regina de acordar, botar a mexilinha, pra você arrumar, aí você sabe, pra você tá acostumada, e então foi um pouco difícil pra ele compreender que ele não ia pra aquela rotina, né? Pro bem de a mim não, foi mais fácil, pro bem de a mim foi tipo férias, amém! Vou poder jogar, sentar, jogar, então deixei ele aproveitando bastante ali o computador, que ele adora o game, né? E bem desse gênero, ele é um que, cara, ele estuda muito, sabe? Então, eu deixei ele aproveitado, e o tempo dele que ele queria fazer, e eu quis ir pro videogame, e deixei. A gente, às vezes, precisa sair um pouco da rotina, que faz muito bem, então, mudar algumas coisas, faz muito bem. Por falar em mudar, eu tô mudando várias coisas aqui em casa, é... Tenho investido muito na parte da cozinha, eu tô muito animada pra arrumar a cozinha, eu tô muito animada pra reformar a cozinha, só não sei quando, porque eu não tô sem dinheiro nenhum, porque eu também vou voltar a trabalhar agora. É, gente, eu tirei perdas, né? Então, a conta bancária tá zero, não tem nada lá, não tem nada, tá começando a entrar agora um espingado, né? Porque eu tô voltando agora. Mas eu tô animada, eu tô ansiosa, eu tô esperançosa, porque hoje a cozinha, pra mim, tá sendo o coração da minha vida, né? É, eu sempre tive um relacionamento com a comida um pouco estranho. É, eu comia muito e comia as minhas emoções, mas eu não tinha a menor preocupação do que eu tava comendo, é... se aquilo me faria bem ou não. Eu só queria preencher aquele vazio que eu sentia e aquela fome enriquecedora que vinha, sabe? Ter compulsão alimentar não é uma coisa fácil, não sei nem como explicar direito isso pra vocês, porque a gente só consegue entender quando a gente vai se libertando dela, sabe? O quanto que aquilo controlava a sua vida, o quanto que aquilo te fazia mal e o quanto que aquilo era perigoso. No meu caso, eu já tava deixando de fazer as coisas simples da vida por causa do meu sobrepeso. Eu tava com 124 quilos. E... É um pouco medonho pra mim, sabe? É... Porque... Hoje eu consigo ver claramente que eu tava deixando de viver. Eu tava viva, tava respirando, Mas eu não sentia o que eu sinto hoje. Essa vontade de querer fazer as coisas, essa disposição, sabe? É... Eu não sinto mais tanto calor. E... Hoje eu entendo que o sobrepeso, a gordura, ela é uma monta térmica, então ela... Adiciona calor ao corpo, né? E... Por isso eu tinha muito calor. E vivia muito irritada também. Eu tava sempre com o ventilador ligado, Você imagina que eu já tava o frio que fosse. E... Acabei descobrindo, depois da bariátrica, que o barulho do ventilador me irrita. Então hoje eu tô sempre com o ventilador no mínimo, Né? Porque o barulho me irrita. Então juntava o calor com o barulho e eu ficava com as pessoas extremamente irritadas, porque eu tava sempre com aquele barulho em cima, ali na minha cabeça, aquele... Sabe? E... Isso só aconteceu porque hoje eu não sinto mais tanto calor. E tá sendo muito bom poder caminhar, e no mercado duas, três vezes no dia, eu simplesmente às vezes falo assim de manhã, Ah! Vou no mercado, todo mundo dormindo. Não, eu vou pro mercado. Eu não vou lá pro mercado. Mercado vazio. Tranquilão. Coisa que antes eu não conseguia fazer. Eu tô muito feliz em realizar essas coisas simples. E cada vez mais, sabe? Poder cuidar de mim, prestar atenção na minha alimentação, aceitar que eu realmente tive um problema com comida, aceitar que eu tenho um problema, que isso não é uma coisa que passa e não volta mais. Não, eu posso desenvolver esse processo em qualquer momento na minha vida. Então, é muito importante eu manter a disciplina. É muito importante eu me manter figurada. Hoje eu tenho uma qualidade de vida que eu nunca tive antes. E eu nem fazia ideia do quanto eu precisava disso. Tá? Então, é isso. Hoje eu vou terminar aqui com um pazinho. Gosto pra vocês que agora eu vou sem fazer. As minhas unhas, gente. Eu tô fazendo uns papéis agora. Estava dividindo quantas coisas, tá? É normal, tudo é. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui, beijo, voltem. Tchau.